Crianças sujeitam-se a riscos de atropelamento na zona da 2M em Maputo. O facto é que elas vendem hortícolas para automobilistas que muitas vezes as compram o carro em movimento. Às vezes, estas crianças são obrigadas a esquivar-se de veículos na estrada em momentos críticos de circulação, como no fim da tarde. Legenda Adriana Zanotto